Olá pessoal, boa noite, Rodrigo Santos aqui pelo canal LabVR Vou fazer um vídeo bem rápido aqui no sofá de casa mesmo Pra mostrar pra vocês aqui as diferenças que eu já percebi aqui De boas e más impressões em relação ao Pico 4 Comparando aqui com o famoso Quest 2 Muita gente querendo saber se vale a pena comprar o Pico 4 no lugar do Quest 2 Ou trocar o seu Quest 2 pelo Pico 4 Aí vai depender bastante, tá gente? Vai depender bastante do cenário que você deseja Hoje a gente tem aqui dois óculos excelentes, tá bom? Os dois são stand-alone e os dois funcionam como dispositivo pra PC VR Então você pode ligar no computador Ambos você pode ligar via cabo ou via Wi-Fi Ambos vão funcionar como um aplicativo original, oficial de cada uma das lojas Gratuitamente pra você também se conectar no computador via PC VR E ambos também você pode usar o Virtual Desktop A vantagem, Virtual Desktop pra ambos, tá? Recomendo porque é muito mais estável Te dá muito mais possibilidade de configuração Esse cara aqui é uma versão chinesa Eu fiz a adaptação da versão chinesa para a versão global, que se chama, né? E ela libera pra você a compra de todos os aplicativos e jogos Que são limitados na versão chinesa Então tem um outro vídeo aí no canal ensinando como é que faz essa co-versão Então se o medo é comprar a versão chinesa, pode comprar Não tem problema nenhum, tá bom? Vamos começar aqui pelos controles Então controles são bem parecidos Quem joga no Quest 2 hoje não vai sentir a menor diferença Você tem um arco aqui, né? É mais esse formato aqui do arco que é onde tem os sensores infravermelhos Mas a pegada em si é idêntica, né? Você nem percebe dentro do jogo que trocou dispositivo pra quem jogava já no Quest 2 E passa a jogar nesse cara aqui, tá? Os dois botões, as mesmas posições Tem um menuzinho a mais no controle do pico, tá? Esse é um menuzinho aqui E um outro menuzinho e um outro botãozinho E na verdade tira a foto Vamos usar a de cá Então controles, cara Não é uma questão que você pode levar em consideração aí Na hora de colocar vantagem ou desvantagem A vantagem, aliás, é que é igual, né? Se você tá preocupado em trocar dispositivo Por exemplo, eu tinha o Quest 2 e Queria um óculos de maior resolução E tentei o reverb O reverb não substitui porque os controles do reverb Não são, na minha opinião, tão bons pra jogar, né? Em relação a peso, tamanho, né? A pegada Não são tão bons quanto os do Quest Isso aqui, eles conseguiram acertar a mão, tá bom? Em relação ao dispositivo em si A gente tem aqui O dispositivo um pouco mais leve, tá? Só que ele tem aqui Um strap original Não dá pra ser trocado O que eu acho uma desvantagem Você tem um strap fixo aqui no óculos, né? Com a alça aqui onde você tem o áudio Parecido ali com o do Quest No Quest você tem o áudio aqui também Só que você pode retirar Esse strap original e trocar No caso aqui eu tô com um bobo VR M2 Pro Que tem uma bateria já embutida Então é bem bacana Esse tipo de acessório que você pode comprar Por enquanto eu não vejo como É, o pessoal vai fazer Pra construir algum tipo de acessório Pro Pico 4, né? O que dá pra se fazer aqui Pelo que eu observei É colocar apenas esse tipo de bateria Aqui na parte traseira Tem um outro dispositivo Que você compra Que é parecido com esse Que vem com essa bateria Mas não é o strap completo Que você encaixa ele aqui Mas você não tem a vantagem Desse tipo de suporte Eu, por exemplo, não gosto de strap Que pressiona a maçã do rosto Que nesse caso aqui Você faz uma pressão muito grande Aqui nas bochechas E quando você termina o jogo Você tá com a bochecha toda vermelha E com cara de cansado Então eu acho que esse daqui É mais agradável Tem gente que não se incomoda Mas eu prefiro mais Esse tipo de modelo aqui Dá pra fazer a impressão Que pelo que eu já vi Lá no Teamverse tem Pra você imprimir em 3D Um suporte Não testei ainda Eu vou fazer essa impressão Eu tenho impressora 3D Pra fazer um teste Beleza? Em relação ao áudio Também achei uma desvantagem Do Pico 4 Porque o Quest 2 Tem aqui A saída P2 Você tem a P2 E a Tipo C O Pico 4 não tem A P2 Só tem o Tipo C Então você tem que ligar Ou você liga um fone aqui Ou você liga o carregador de bateria Ou você comprou um adaptador Que vai te dar aqui Um P2 Mais uma saída Tipo C Mas essa saída tipo C Ela não vai permitir você Ligar o dispositivo No computador Porque geralmente Esses adaptadores Eu não vi nenhum ainda Que permite Um tráfego de informações Aqui via cabo Porque não vai ter Uma saída Que transita dados Enfim Não sei se existe Algum adaptador Que permita isso Se existir Provavelmente vai ser Bastante caro Então eu não sei se É interessante Dá pra ligar também Via bluetooth O fone Mas aí você tem O problema da latência Então o que Que resolve isso Na minha opinião Que eu achei Bem bacana Eu achei que O Pico 4 Ele funciona melhor No Wi-Fi Do que o Quest 2 Preciso testar mais Sim Mas a primeira impressão Que eu tive É que funciona melhor Tenho usado ele No Virtual Desktop Só com a mesma estrutura De rede Que eu já usava Pro Quest 2 E eu achei que Esse cara aqui Tem um resultado melhor Ele não Não apresentou Nenhum tipo de Travamento Não apresentou Latência Não apresentou Nenhum problema Achei que funcionou Redondinho mesmo Até melhor Do que com o Quest 2 Alguns jogos Que eu não gostava De jogar Como jogos de corrida Com o Quest 2 Onde eu usava O Reverb Eu usei Com o Pico E achei que Teve um resultado Excelente Sem problema Nenhum A imagem De fato É melhor A imagem Que essa lente Aqui te dá Então Achei que A resolução É bem parecida Com o do Reverb Então assim Deu pra jogar Jogos de corrida De uma maneira Que me impressionou Que eu achei Que eu só conseguiria Via cabo E eu acabei Ficando chateado Porque Como é que eu vou Ligar o cabo E ficar com o fone Só na alça Eu queria o cabo E o meu fone E eu Acabei usando Ele no Wi-Fi E tive um resultado Impressionante Tá bom Então é isso gente Ambos podem ser usados Para computador Ambos podem ter Os jogos nativos Só que a biblioteca Hoje Da Pico 4 Ela é bem reduzida Em relação Ao Quest 2 O Quest 2 tem vários jogos Inclusive Eles compraram A Meta comprou Várias empresas Fabricantes de jogos Então alguns jogos São exclusivos O próprio Population Que é um jogo Que eu gosto muito Eu não vou conseguir Jogar nativo Aqui pelo Pico 4 Tem um nativo Somente No Quest 2 Mas eu consigo Por meio do Virtual Desktop Que é mais uma vantagem Jogar os jogos Da conta Da Oculus De computador Isso mesmo Então os jogos PC VR Eu instalo Lá no meu computador Eu consigo jogar Aqui pelo Pico 4 Por meio do Virtual Desktop Isso funciona Perfeitamente Tá bom Então achei Uma grande vantagem Em comprar Novamente Virtual Desktop Porque como é uma outra Conta Uma outra empresa Então a gente já esperava Que não funcionaria O Virtual Desktop Comprado lá Pela Oculus Então eu tive que comprar Paguei 19,99 dólares Na licença E ainda bem Está funcionando Perfeitamente Eu não estou Arrependido Da compra Tá galera Então assim Quero comprar Um Quest 2 Ou um Pico 4 Estou na dúvida Se o seu objetivo É jogos Nativos Eu iria ainda No Quest 2 É um excelente dispositivo Ele tem uma variedade Enorme de jogos Inclusive você pode Conseguir aí jogos De graça Por meio de Aplicações aí Que você já deve Ter pesquisado A respeito E o Pico 4 Tem uma Biblioteca Bem pequenininha Ainda Então tem pouquíssimos jogos Mas eu acredito Muito Também Que essa lista Deve aumentar Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Vários outros jogos Que você vai encontrar Aqui Tem alguns Já Por exemplo Vai lançar agora O The Walking Dead Vai lançar E tem alguns Outros lá Que você já pode Pesquisar Até instalando Um aplicativo Também Do Pico No celular Você consegue Dar uma olhadinha Já Lá na biblioteca Tá bom Então é isso galera É um videozinho rápido Não quero me estender muito Se houver mais alguma dúvida Fiquem à vontade Para perguntar Espero que vocês Tenham gostado E fico à disposição Fique com Deus Um abraço